Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre três produtos que destroem o seu cabelo. Então de repente você pode estar aí com o cabelo destruído, meio esquisito e aí você não sabe o que que você pode ter feito ou tá fazendo para destruir o seu cabelo. Fica ligado nesse vídeo que eu vou falar de três coisas e pode ser que você esteja usando algum desses três produtos aqui. Se você curte conteúdo de moda masculina, cuidado masculino, se inscreve aqui no canal porque você tá no lugar certo. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo e vai se preparando que você vai se viciar, vai querer sair assistindo todos os vídeos aqui no canal, mas não tem problema, eles estão aqui para você assistir mesmo, beleza? Primeiro produto que eu quero falar aqui é o sabonete. Ele foi feito para você lavar o seu corpo, não para você lavar o seu cabelo. O sabonete ele vai tirar a oleosidade de uma maneira excessiva do seu cabelo, diferente do shampoo. De repente você pode pensar, mas o shampoo serve para lavar o cabelo e aí o sabonete também vai lavar o cabelo. Só que existe essa diferença, o sabonete ele vai tirar essa oleosidade de uma maneira tão excessiva que o seu cabelo vai ficar ressecado com o tempo, ele vai ficar todo quebradiço e aí ele vai ficar aquele cabelo opaco, sabe? Sem brilho, espetando e aí de repente você pode pensar assim, ah não, eu lavo meu cabelo com sabonete, mas de repente se o seu cabelo for muito liso ou alguma coisa assim, você pode, ah meu cabelo se dá bem com sabonete e tal. Ele pode estar se dando bem até agora, mas a longo prazo, lá na frente, pode ser que você colha aí os resultados de ter lavado tanto tempo seu cabelo com sabonete. E aí tem vários caras que passam por esse problema. Se você já passou por esse problema, deixa aqui nos comentários comentários para você ajudar, alertar aos outros caras que de repente acham que é balela isso aqui que eu tô falando. Então deixa aqui, se você por muito tempo já lavou o seu cabelo com sabonete e hoje o seu cabelo é muito ressecado ou o seu cabelo é muito rígido, deixa aqui nos comentários. Vamos lá, depois desce aqui e dá uma lida para você ver. E aí uma observação que eu quero fazer aqui é o seguinte, o shampoo, ele foi feito para você lavar o seu couro cabeludo e não o seu cabelo. A gente tem que pegar, fazer aquela espuma na mão e ir lavando o couro cabeludo. E aí a espuma que vai fazendo ali, ela você vai passando no seu, no comprimento do cabelo e nas pontas. Você nunca, de repente se você tem o cabelo um pouco maior, você nunca deve pegar o shampoo, passar na mão e passar no cabelo, tipo comprimento e ponta. Não faz isso porque você vai ressecar o seu cabelo. O shampoo, ele foi feito para limpar o couro cabeludo e tirar um pouco dessa oleosidade, mas ele também não tira essa oleosidade por completo porque essa oleosidade, ela também é importante para o nosso cabelo. Tem um vídeo aqui no canal que eu mostro exatamente como você deve lavar o cabelo com shampoo. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição do vídeo, é só você descer uma parte que tá lá, tipo vídeos sobre cabelos que vai tá ali. Segundo produto que destrói o cabelo, que eu quero falar aqui, é o descolorante em excesso. Cara, tem uma galera aí que gosta, geralmente quando vai chegando o verão, vou descolorir o cabelo e aí vai na farmácia e aí sai comprando lá pó descolorante, vou descolorir o cabelo e tal. Galera, descolorir o cabelo ele vai tirar a pigmentação do seu cabelo. E você fazer isso de uma maneira errada, você pode ferrar o seu cabelo e depois pra você recuperar, você talvez nem tenha como recuperar e você tem que cortar o cabelo. Isso se você não fizer de uma maneira errada, tão errada, que seu cabelo cai a todo e na hora que você for tirar o pó descolorante, o cabelo chega a sair na tua mão. Então assim, você quer descolorir o cabelo? É legal você ir num profissional pra fazer isso ou você, se você quer fazer em casa ou alguém vai fazer em você em casa, alguém que saiba o que tá fazendo ou você pesquisa bastante pra você fazer em casa e não dar ruim. E aí, eu não tô querendo dizer que assim, ah, descolorir o cabelo uma vez vai ferrar o cabelo. Não, se você fizer da maneira correta, não vai ter nenhum tipo de problema. Mas, se você descolorir o seu cabelo várias vezes, descolorir o cabelo em excesso, mesmo que seja no profissional, a probabilidade de dar ruim no seu cabelo é bem grande. E aí, vai dependendo do seu cabelo. Quando você vai fazer isso no profissional, ele faz teste de mecha. Enfim, ele vai te ajudar e vai te instruir. Eu já descolori o cabelo uma vez e assim, cara, meu cabelo ficou muito ressecado. E ficou muito ressecado mesmo. E olha que eu tava cuidando. Mas é o quê? É o estilo do meu cabelo que não se deu bem ou com o tipo de descoloração que eu fiz, enfim. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, descolorir o cabelo em excesso destrói o seu cabelo. Terceiro produto que pode destruir o seu cabelo e pode ser esse o seu grande problema aí. Algumas pessoas vão ficar meio surpresas com o que eu vou falar aqui. Que é você usar a mesma linha de shampoo e condicionador por muito tempo. O que acontece? Com o tempo, o nosso cabelo, ele cria uma certa resistência e uma tolerância àquele mesmo tipo de produto que a gente vai passando. O produto que eu tô falando aqui é o shampoo e o condicionador. E pode ser só o shampoo e o condicionador. O shampoo, o condicionador e a máscara que você usa. Máscara pra hidratar. Enfim, você usar sempre o mesmo produto, o seu cabelo vai se acostumar, vai ter uma tolerância e ele vai passar a não fazer efeito no seu cabelo. E aí, o seu cabelo vai acabar ficando ressecado, quebradiço. Então, o importante é você sempre trocar de tempos em tempos, você trocar a linha de shampoo que você usa. Eu não tô querendo dizer que você tem que trocar a marca que você usa. Você troca a linha. Tanto é que você pode ver que várias marcas, elas têm várias linhas de shampoo, várias linhas de condicionador. Na verdade, várias linhas de cuidados com o cabelo. Porque geralmente, o shampoo e o condicionador, eles são da mesma linha. E aí, algumas linhas são mais completas que têm shampoo, condicionador e máscara. Então, é sempre você tá trocando. O que eu costumo fazer aqui, e de repente fica uma dica pra você, é que você começa a usar. Na hora que aquele vidro de shampoo e condicionador acabar, você compra uma linha diferente. Que pode ser da mesma marca, ou pode ser de uma outra marca. E aí, você vai assim. Sempre que aquele shampoo for acabando, daquela linha, ao invés de você comprar o mesmo, você compra outro. E aí, se você gosta muito dessa linha que você tá usando e não tá mais fazendo efeito, faz esse teste. Agora, quando ele acabar, ou de repente, mesmo agora ele na metade, compra uma outra linha, começa a usar. E aí, quando essa linha diferente acabar, você volta a usar aquele anterior, que você vai ver que ele já vai fazer efeito. Porque o seu cabelo já vai ter meio que esquecido qual é a tolerância e como aquela linha agia. E ele vai passar a fazer efeito. Beleza? Pode ter ficado meio confuso esse final? Pode ter ficado. Mas eu quis explicar bem direitinho pra todo mundo entender. Então, é isso. Deixe aqui nos comentários se você já usou algum desses produtos que eu falei aqui e deu ruim. Se você já lavou com sabonete e deu ruim. Se você já descoloriu e deu ruim. Seu cabelo caiu. E aí, esse lance da linha de shampoo aqui, usar a mesma, se você já sabia. Se isso é novidade pra você. Se você costuma usar sempre a mesma linha. Ou se você troca. Bora trocar uma ideia aqui nos comentários. É o que eu costumo dizer aqui, hein? A gente não precisa dos grupos lá do WhatsApp, que a galera pede pra eu fazer, pra gente interagir aqui no vídeo. A gente pode interagir aqui nos comentários. Beleza? Então é isso. A gente se vê aí no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!